A glória vai descer naquele lugar e tu vai contemplar como Deus é maravilhoso na tua vida, te prepara, Deus está quebrando um laço muito grande, é algo que tu tentasse colocar as tuas mãos e até tentou pra ver se mudava, mas não teve jeito, olha pra mim, te prepara, Deus vai dar jeito naquilo que tu disseste que pra você não tem jeito. Ei, me escuta, o Senhor está dizendo que tu não te preocupas porque Ele está entrando nesta situação para acalmar, aleluia, a tua ansiedade, porque tem dias que tu nem dorme dizendo, Deus faz o teu querer, faz um rebuliço naquele negócio, te prepara, Deus está te dizendo que está entrando neste negócio pra mudar, tem quadro mudado, situação diferente vai haver, tu vai enxergar como a maravilha desceu.